O golaço que você fez, eu vi que você estava falando ainda agora aqui com os goleiros, você ainda estava falando do seu golaço? É, o Jean-André falou que eu peguei errado, eu falei que a que eu peguei errado foi de direita, que não é minha perna boa, de esquerda foi chutar e glorificar o nome do senhor. Espero que o ganso não seja no segundo tempo inspirado, que a gente possa fazer mais um gol. Jogo difícil, grande equipe deles, né? Quem errar menos agora no segundo tempo vai sair com os três pontos, independente de a gente estar na frente, se a gente errar menos a gente vai sair com os três pontos. E para ajudar você já sabe, like, inscrição, compartilha, tamo junto, saudações colores!